Música Olha, a gente hoje está na adega do professor Alcides Carvalho, que é enófilo. O professor Alcides Carvalho, que a gente o conhece há mais de 40 anos, foi professor da Universidade Estadual de Londrina, foi professor da Pitágoras, foi candidato a prefeito, foi secretário de cultura. Aliás, ele foi de tudo um pouco nessa cidade de Londrina. O que mais que você foi? Gente! Gente! Legal! Procurei, me esforcei para ser, nesses momentos todos, ser mais humano, ser gente. Isso é muito bom, né? Hoje você está aposentado. Estou. E o vinho é para você o quê? Um hobby? Na realidade, é só um hobby. Eu não vendo, não comercializo, nunca comercializei nenhuma garrafa, mas é pelo prazer de fazer. E também de tomar, porque você vai tomar e sabe o que está lá dentro, o que você colocou, quanto que você colocou. Então, isso dá um prazer muito grande, sobretudo quando as pessoas vêm aqui tomar o vinho, e apreciam e comentam. Então, isso aí realiza a gente, né? Uma ocasião, você me disse que você mesmo que produz a uva, e você mesmo é que produz... Eu vou falar fermentação, não sei se está certo. Claro, está certo. E é pisado no pé mesmo? Isso. É assim que funciona? Exatamente. Nós produzíamos a uva, apanhávamos a uva, e você começa a cuidar do seu vinho desde a terra. Você coloca o quê na terra para ficar mais doce? Você coloca mais calcário, você coloca mais, por exemplo, nitrogênio, para ela florir, depois para amadurecer, você retira a água, deixa ela seca. Então, é todo um trabalho para você chegar ao que você quer. Quer dizer, aquele vinho que você quer. Você quer um vinho mais suave? Você faz uma uva mais doce. Não vai colocar açúcar. Então, isso faz com que você trabalhe uma série de coisas, desde a terra até a planta. Que planta que você vai escolher? E depois também a técnica, que aí você tem que aperfeiçoar a técnica. E como a gente é que pisa, o pisar a uva é muito interessante. Por quê? Quando você pisa, a semente vai no teu pé lá embaixo e é almofadado. Então, não arrebenta a semente. Se arrebentar a semente, amarga o vinho. Por exemplo, numa indústria, tem que tomar muito cuidado para controlar a esmagadora para não quebrar a semente. E enquanto você pisa, não tem problema. E depois eu acho que o chulézinho ajuda também um pouquinho. Aquele fermentinho ali, é próprio, né? E é o prazer de você pisar também, né? E não é grande quantidade, então dá para participar de curso. E você estava me falando daquele vinho ali, o aquamel? Hidromel. Hidromel? É. O que é esse hidromel? O hidromel, o nome já diz, é vinho com mel e água. Na realidade, você coloca pouquíssima água, né? Às vezes eu nem coloco. Coloco o mínimo. Que é uma fórmula que eu resgatei de um velho apicultor francês, Messier Gardel. E essa fórmula é dos antigos visigodos. Visigodos que existiram no ano 1000 depois de Cristo. E eles tinham esse vinho como uma espécie de viagra da época para eles. Tinha um papel mesmo, conforme a lenda deles, de produzir filhos homens, que aqui era importante ter filhos homens para a guerra, e também para eles poderem conseguir realizar a sua reprodução. E esse vinho é feito aqui em quatro anos. Você leva quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Para ele ficar bom? Para ele ficar bom. Você vai degustar hoje um de 2012. Agora, você tem rótulo na garrafa, está tudo especificado, tudo isso é você que desenvolveu? É. Eu tenho desenvolvido rótulos relativos à família, porque eu considero sempre, quando eu dou esse vinho, como uma reserva da família, reserva familiar, que é feito para a família mesmo. Então, eu faço o rótulo referente à família. Fiz um rótulo, por exemplo, com a minha mãe, com foto dela em 1920, tudo de chapéu aí. Acho que até devo ter aí uma garrafa, se eu não me engano. E agora, eu fiz com a família, a minha, as filhas e a minha esposa, Marculina, mas vestidos com roupa de 1889. Esse é o rótulo agora. Depois você vai ver o rótulo. Que legal! Então, eu falo, essa é a família de pioneiros, quando chegaram aqui. Aqui nem teve pioneiro nessa época. Mas, enfim, é fantasia e tal. E aí, no rótulo, tem o ano, tem a quantidade de álcool e algumas referências necessárias. Desse do hidromel, tem atrás a história também de como é que... Quer dizer que o hidromel tem alguma relação com a lua de mel? Exatamente. Esse pessoal tinha que tomar esse hidromel, esse Viagra, durante 28 dias, que é uma lua, depois do casamento. Para fazer efeito. Para poder... Benéfico. Para poder fazer filho. Filho, fome. Filho homem ainda. Agora, pode-se tomar vinho na refeição, dependendo, você que é um pouco de gourmet também, dependendo do prato que vai ser servido, é branco, rosê, ou seco, ou cabernet? É mais ou menos assim? É mais ou menos isso. Além disso, ainda tem se o branco é forte ou é fraco, se o tinto é forte ou é fraco. Então, você pega, por exemplo, uma carne, uma picanha. Vamos pegar logo uma gordurenta mesmo. Pega um tinto, um cabernet sauvignon forte, um chileno, um argentino, que seja forte. Que você toma e fica o gosto. Por quê? Porque esse vinho já vai começar a combater a carne, a gordura na tua boca. E nunca faz aquilo igual, geralmente, o brasileiro faz. Come e depois joga o vinho em cima, depois que engoliu. Não, você mastiga o vinho com a comida. Falta, você vai tomar um vinho rosê da uva rubi, cuja origem é ali de marialva, e colhida na época do inverno, quando a uva é mais doce. Ah, é diferente? É. Depende do tempo que você colhe. Porque colher a uva mesmo é dezembro, janeiro, fevereiro, né? Mas ali, essa aqui a gente colhe no inverno por causa disso. Aham. E o vinho, a gente toma primeiro com os olhos, depois com o nariz, depois com a boca. Ah, é? Enquanto ele está caindo na taça, você já vai começar a ter água na sua boca, porque você vai ver a quantidade de espuminha que faz. Aham. Né? E aí, você pega a taça sempre pelo pé. Sempre aqui. Nunca aqui, porque aqui você pegasse e suja a taça, esquenta, e há aromas da tua mão que passaria pro nariz. Ah. Por isso que tem que pegar aqui. Se você está numa recepção, andando, você pode pegar até aqui embaixo. Tá. Agora na mesa não, que você vai colocar, não dá. Você tem que colocar, por isso que a taça tem pé, não é copo, né? Ah. Aí, você olha pra uva e vê como ele está. Se ele está brilhante, se não está, você pode fazer assim várias vezes, quase derramar, volta, vai de novo. Agora você vai ver lá do outro lado, aqui, escorrendo, você vai ver lágrimas. Dependendo das lágrimas serem mais espessas, ou mais rápidas, ou mais finas, você já vai saber se o vinho é mais suave, se ele tem mais álcool. Então, você já vai adivinhando o vinho pelos olhos. Aí, depois, você faz esse giro. O pessoal acha que é frescura, mas não é, porque com isso, ele vai soltar os aromas. Se você cheirar o vinho antes de fazer isso, você não sente quase aroma. Se você fizer isso aqui, ele solta, porque o vinho bate no vidro, que é um pouco mais quente que o vinho. E agora sim, você pode cheirar. Olha a intensidade do aroma. Né? Assim, alguns já sentiram aqui aroma de maçã, de maracujá, né? Cada pessoa tem o que tiver na memória mais forte, próximo disso aqui. E aí, você pode cheirar mais, até você sentir mais aromas. Mas cheirar também tem uma técnica, você não pode ficar com o nariz ali dentro. Lá dentro. É assim. Isso. Você pode até colocar, mas você não pode ficar. Você tem que tirar para respirar igual perfume. Você cheirou muito o perfume, você não sente mais. Né? Então, você respira fora, volta novamente. Agora sim, você vai pôr na boca um gole e chacoalhar esse gole na boca. Porque aí, ele vai abrir na sua boca com aromas que não estavam aqui sentindo ainda. Tá. Então, essas coisinhas que você vai... Vai apurando. Vai apurando. Né? Vai apurando. Vai apurando. Vai apurando. Vai apurando. Vai apurando.